Primeiro, é bom lembrar como acontece este show para o Brasil, para a vitória. O responsável pelo show fechou São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro e Buenos Aires. Aí, a presidente lá, a Kircher, deu uma ordem, baixou um decreto de que dólar não sairia da Argentina. Se dólar não sai da Argentina, como é que se paga um artista internacional? Você tem que ir... Aí, o show caiu na Argentina. Ao cair o show da Argentina, nós estávamos fazendo o Roger Hodson, do Supertramp. O show dele, salvo engano, foi numa segunda-feira. Salvo engano, foi uma casa cheia, tudo cheio, tal, tal. E o responsável pela vinda do Roger Hodson no Brasil era o mesmo responsável pela vinda do Paul McCartney. E ele, vendo o sucesso do Roger Hodson, virou para o Flávio Salles e perguntou se ele tinha peito de encarar o McCartney. E ele viabilizou financeiramente o projeto e aí caiu no colo da gente o Paul McCartney. Mas, junto com o Paul McCartney, a responsabilidade de se fazer alguma coisa certa, né? O Kleber Andrade, o estádio de futebol, não tinha terminado ainda. Então, fizemos algumas vistorias no Kleber Andrade. Nos juntamos com o governador da época para conversar, explicar para ele o que estava acontecendo. E que a gente precisava que o Kleber Andrade tivesse a mínima condição para ser utilizado como show do Paul McCartney. Ele tinha já os recursos já lotados para o Kleber Andrade, mas nenhum interesse político de fazer aquela coisa andar rápido. Tinha outras coisas para fazer, mas tinha uma grana. Então, botou, amarrou, apertou e botou o Kleber Andrade nas mínimas condições para que a gente pudesse fazer o show. Tinha outras coisas para o Kleber Andrade, mas nenhum interesse político de Kleber Andrade, mas nenhum interesse político de Kleber Andrade, mas nenhum interesse político de Kleber Andrade. Tinha outras coisas para o Kleber Andrade, mas nenhum interesse político de Kleber Andrade.